Então, hoje nós vamos tirar as medidas para a gente fazer o nosso conjunto scrub feminino. A primeira medida que nós vamos utilizar é o ombro a ombro costas. Então, você pega, ó, de o ossinho de um ombro até o outro, é o ombro a ombro costas, não deixa a fita cair. Ela tem que ficar bem reta aqui no ombro. A segunda medida vai ser a circunferência total do seu busto. Passe a fita, ó, em volta do seu busto e veja o quanto você tem de circunferência. A fita não pode cair nas costas, tá? Ela tem que ficar certinha. Não deixe a fita frouxa, mas também não deixe a fita muito apertada. Respire, ó. Então, a fita, ela está certa aqui no busto. Circunferência da cintura, aqui, ó, na sua última costela, um pouco acima do umbigo, é a sua cintura. Você pega a fita e marca a circunferência da sua cintura. Circunferência do quadril, coloque a fita em cima do bumbum, ó, e veja o quanto você tem de circunferência de quadril. O entreseio feminino, você vai pegar a fita de um bico do peito até o outro, é o entreseio feminino. E agora nós vamos colocar as alturas, né? Nós vamos pegar a altura da cintura, do final aqui do pescoço, até a sua altura de cintura, pega e marca. Altura total, que você vai querer, né? O comprimento para a sua blusa, do scrub, do pijama. Então, você pega o final do pescoço e marca, passando aqui, ó, por cima do busto, você marca o quanto você vai querer, né? O comprimento aí da sua blusa e também a altura do busto, no final do pescoço até o bico do seio, é a altura do busto. Pra gente fazer a calça, nós vamos utilizar a circunferência do quadril, nós já tiramos. Vamos tirar também a altura do quadril, que é da sua cintura até a altura do bumbum, a altura do quadril. Normalmente, aí, tamanhos PMG, até o GG vai o tamanho 20 centímetros. Passou do GG, 21. A altura do gancho é uma altura que as pessoas medem muito errado. Então, eu vou colocar aqui na descrição do vídeo as alturas do gancho pra cada tamanho. Vamos pegar também o comprimento do joelho, então, da sua cintura até o seu joelho, ó. Você joga a fita e vê quanto que tem até o seu joelho. E o comprimento total pra sua calça, da sua cintura até lá no tornozelo, ó. Você vai ver o comprimento que você vai querer pra sua calça. Essas foram as medidas. E se você quiser adquirir os moldes desse conjunto Scrub, se torne um membro do meu canal, Agulha de Ouro. Se tornando um membro Agulha de Ouro, você tem vídeos exclusivos aqui no meu canal, Aprendendo a Modelar e Costurar, além de moldes do PP, no caso desse Scrub feminino, do PP ao G3, tamanhos plus size. Você vai clicar no meu nome aqui embaixo, vai entrar na aba Comunidade. Lá vai ter o link pra você baixar os moldes em formato A4, pra você imprimir na impressora. E também em formato plotter, pra você imprimir na gráfica já em tamanho real. E agora nós vamos modelar esse conjunto Scrub. Vamos lá. Então, eu vou começar com o papel dobrado, ó. Pra gente já fazer a frente e costas de uma vez. Eu esquadrei a folha, pro nosso molde não ficar torto. E a gente vai começar a fazer a nossa parte de cima. Essas são as medidas que eu vou utilizar. Já fiz as divisões, né? Busta, cintura, quadril, a gente divide por quatro. Já coloquei folga de vestibilidade, dois centímetros a mais. Na cintura também dois centímetros. Quadril eu coloquei só um centímetro de folga de vestibilidade. Costas a gente não coloca, altura do busto também não. Entreseio, né? A gente vai dividir por dois, que a gente precisa da metade. Ombro a ombro costas, a gente também divide por dois. E eu vou colocar metade do meu ombro a ombro costas aí, ó. No caso, 19,5. Coloco 19,5 pra baixo, pra gente fazer uma linha. Essa linha vai ser a altura da cava. A altura da cava vai ser metade das costas, no caso 19,5, mais 5. 5 é padrão pro feminino. Então, você vai pegar aí a metade das suas costas, mais 5. Aí você vai e coloca ali na altura da cava. Coloca ali, coloca um pouquinho aqui mais pra frente, ó. E faz uma linha marcando aí a altura da cava. Agora eu vou colocar a altura da cintura. Lá de cima eu venho marcando a altura da cintura. Então, no meu caso aí eu marco 43, coloco 43 mais pra frente e fecho a linha da altura da cintura. Porém, eu vou fazer uma pence de busto. Então, eu vou colocar a partir da linha da cintura mais 3 centímetros. Eu vou deslocar a minha cintura pra baixo. Por causa dessa pence de busto. Então, eu vou colocar mais 3 centímetros ali. E a minha nova linha da cintura vai ser essa de baixo. Estou fazendo passo a passo pra você conseguir repetir junto comigo. Então, essa é a minha nova linha de cintura de baixo. A de cima você desconsidera. Agora eu vou colocar a altura total que eu quero pra este scrub, né? Essa blusa. Então, eu vou querer 62. Porém, eu tenho que colocar 3 a mais por causa da pence de busto. Então, 65. Então, eu venho marcando lá de cima e marco 65. Porque quando a gente fechar a pence de busto, fechar o recorte, essa... a barra vai subir. Subindo, ela vai ter 62, tá? Então, eu marquei ali. Agora é só fechar a minha barra com 65. Porém, quando fechar tudo certinho, vai ter 62. Agora eu vou colocar... Vou fechar, né? O meu retângulo inicial com a quarta parte do quadril. Eu pego o valor do quadril total, divido por 4 e depois adiciono mais um de folga de vestibilidade. Na cintura, é a mesma coisa. Eu vou pegar o valor da cintura total, vou dividir por 4. Porque nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. E vou colocar mais 2 de folga de vestibilidade. No busto, também é a mesma coisa. Vou dividir por 4 e adicionar mais 2 de folga de vestibilidade. Agora nós precisamos fechar a lateral. Porém, eu vou fazer também uma pence de cintura de 3 centímetros. Então, ali na lateral, eu já vou adicionar mais 3 da pence. Então, além dos 2 de folga de vestibilidade, eu estou adicionando mais 3 por causa da pence de cintura. Agora sim, eu posso vir fechando a minha lateral. Fechei a lateral. Fechei. Vou marcar o entreseio feminino. O entreseio, nesse caso, é 17,5. Aí, divide por 2. Aí, vai dar 8,8, alguma coisa assim. Aí, eu vou colocar 9, para ficar fácil de encontrar na fita. Coloco 9 na barra, 9 na cintura e 9 ali na linha da altura da cava. Agora, nós vamos colocar a altura do busto lá de cima. A gente vem marcando a altura do busto. No caso, aí, 27. Marco os 27. Vou achar ali, ó, os 27, certinho. E agora, eu vou fechar a linha ali, para a gente fazer a nossa pence de cintura. Fecha a tela na barra. Vou colocar 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. Para a gente representar ali, a pence de cintura. E essa pence, ela vai até ali, no centro do busto, ó. Onde a gente marcou a altura do busto. E, para baixo, você pode colocar 12, 13 centímetros. Só estou conferindo ali se a altura tem 65 mesmo. Então, pode colocar de 12, 13 centímetros para baixo. E fecha aí a sua pence. A queda do ombro vai ser 4 centímetros, padrão para todo mundo. A partir dos 4 centímetros, até a altura da cava, eu vejo quanto que tem, divido por 2. Então, vou dobrar a fita ali, para achar metade. Achou a metade, eu vou entrar 1,5 para dentro, padrão para todo mundo. Agora, nós vamos fazer a distância do decote. A distância do decote vai ser metade das costas, dividido por 3. Então, a gente coloca ali 19,5. Você vai colocar a sua metade das suas costas e vai dividir por 3. Aí, deu 6,5 no meu caso ali. Então, eu pego e marco 6,5. Para baixo, a gente vai marcar o decote costas, que é 2 centímetros. A partir dos 2 centímetros, a gente marca o que deu em cima. No meu caso, 6,5. Agora, eu só vou fechar ali a mão mesmo, ó. Depois, a gente vai modificar esse decote, tá? Isso aí é só uma base. Vou fechar o ombro agora. Fechou o ombro, agora eu vou fazer a voltinha ali, ó. Da cava. Passando pelo final do ombro, 1,5 que entramos, até lá no final da cava, debaixo do braço, ó. Faz a voltinha. Deixa morrer a linha lá no final. Não deixa encostar antes na linha da cava, não, tá? Deixa para morrer só lá no final, ó. Tá vendo? Agora, eu vou fazer o das costas. O das costas é até ali no meio, ó. Não tem segredo. Vou mostrar para vocês. Ficou desta forma. Então, aqui é costas, aqui é frente. Agora, eu vou fazer uma pence de busto, ó. Ali na lateral, eu vou descer 5 centímetros, padrão. A partir dos 5, eu coloco 1,5 para um lado, 1,5 para o outro. E ligo lá no... Na altura do busto. No final da outra pence. Fecha aí a sua pence de busto. Tá? Porque quando a gente fechar lá o recorte, a parte da barra vai subir. Vai ter o 62 que eu quero para esse scrub, essa blusa. Então, agora, eu vou passar a carretilha para marcar no papel de baixo tudo que eu fiz. Menos a pence de busto, né? Porque costas não tem busto. Então, eu vou marcar a barra, tá? Lembrando que lá nas costas, eu tenho que tirar esses 3 centímetros, para ficar com 62. Então, a gente vai modificar depois, ó. Passando a carretilha pela lateral. Vou passar pela cava das costas, primeiro. Para marcar no papel de baixo. Passar pelo ombro e decote costas. Que é o de cima, ó. Então, vou passar pela pence também. Antes disso, eu preciso colocar o recorte do ombro, né? Então, eu vou achar metade do meu ombro ali na fita. Dividir meu ombro em dois. Ó, dividir o ombro e vou ligar lá no busto. Juntando com as outras pences. Depois, a gente vai transferir essa pence de busto lá para o recorte do ombro. Se você quiser fazer o recorte princesa também, é só ligar ali na cava. Não tem segredo. Mas, como esse modelo tem um recorte de ombro, eu estou repetindo a mesma coisa. Então, eu vou passar a carretilha também no recorte ali, ó. E também na pence de cintura. Porque eu vou repetir essa pence lá nas costas também. Passando ali pelo recorte até o ombro. E fazer a pence. Vamos lá. Então, eu passei a carretilha. Agora, eu vou cortar, né? No meio. Para eu separar a frente de costas. Vamos lá. Então, eu separei. Vou mexer com as costas primeiro. Passar a caneta onde está a marcação da carretilha. Então, já trouxe pronto, ó. Passei a caneta. E agora, a gente vai começar a modificar aí. Para a gente poder fazer o nosso scrub. Vamos lá. Vou tirar os três centímetros lá da barra, né? Que foi a pence de busto. A gente não vai precisar. Porque nas costas não tem busto. Então, vou refazer ali a minha barra. Que vai ser agora a de cima. A de baixo não vale mais. Então, eu já coloco um X. Para não esquecer. Vou ver se tem 62. Aí, deu 62 certinho. Que é o tamanho que eu quero aí. Para a blusa. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é mexer no decote, né? Aí, no caso, eu vou tirar um centímetro ali no decote, tá? No ombro. Eu coloquei dois ali, mas na verdade eu vou alterar. Coloquei dois centímetros ali no ombro. E dois centímetros para baixo no decote costas. Estou refazendo. Estou refazendo. Porém, dois centímetros eu achei muito. Eu cavei muito, né? Para entrar uma gola padre. Aí, depois eu vou refazer. Então, você aí pode tirar só um centímetro no ombro e descer um centímetro no decote. Já é o suficiente, tá? Então, eu vou escrever que ali é meio costas e vou cortar duas vezes. Eu vou querer duas vezes porque vai ter uma abertura bem no meio das costas. Para poder passar a cabeça. Então, esse modelo eu preferi ter recorte no meio das costas, tá? E se... E essa abertura ela vai ter 20 centímetros a partir do decote costas. Eu vou colocar 20 centímetros. Só estou representando ali. Para eu não esquecer depois. Quando a gente for costurar. Então, eu marco ali. Faço a representação da abertura que nós vamos fazer. Porque se não chega lá na costura, eu esqueço que tem abertura e costuro tudo. Ó, do outro lado eu vou escrever que é a lateral costas. Nós vamos cortar duas vezes também no tecido. Então, agora eu vou cortar. Para a gente deixar as costas prontas. Vamos lá. Cortando na barrinha de cima. Passando pela lateral. Cortando ali a cava. O nosso ombro. E o decote. Que o meu ali ficou profundo. Depois eu vou subir ele mais. Então, eu vou cortar ali fora o recorte. Ó, com a pence de cintura. Até lá em cima no ombro. Do outro lado ali eu tiro aquela pence fora. Porque a gente já representou ela na lateral. Então, a gente pode pegar ela e jogar fora. Então, vai ficar assim as minhas costas. Se quiser fazer o fio do tecido. Esquadra com a barra. Faço o fio do outro lado também. E assim fica pronta as nossas costas. Agora, nós vamos mexer com a frente, ó. Vamos ver o que eu vou fazer. Vou começar já cortando, ó. Já adianto o vídeo. Corta a lateral. A lateral eu vou deixar um espaço ali, ó. Não vou cortar certinho, não. A gente precisa mexer no busto ali. Quando a gente for transferir para o ombro. Então, vou cortar na cava da frente, ó. No ombro. E o decote frente. Que é mais profundo, ó. Então, agora, nós vamos transferir essa pence. Vou cortar na linha de cima, ó. Da pence de busto. Até ali no centro do busto. Cortei. Agora, eu vou cortar também a linha ali do recorte e ombro. Até no centro. Sem destacar, tá? Sem separar o papel. Cortei. Cortei. Agora, eu vou fechar a minha pence de busto. Pegando a linha de cima, o recorte. E levando até a última linha ali. Fechando os 3 centímetros da pence, né? Então, eu pego e fecho, ó. Os 3 centímetros. No que eu fechei. Eu coloco a fita adesiva. E a gente percebe que esses 3 centímetros abriu lá no ombro. Então, a gente transferiu a pence de busto pro ombro. Pra dar volume ali pro seio feminino, tá? Então, agora, a gente percebe que na barra subiu. No que subiu foi pra 62 centímetros. Que vai bater certinho lá com as costas. Então, agora ali eu pego uma régua e refaço a lateral, ó. Deixo reto até a cintura. Agora é só cortar a lateral. Então, a gente termina de cortar ali a lateral reto, ó. Até a cava. E a gente termina de cortar fora a pence de cintura. Vamos lá. Vou escrever que ali é o meio frente. Nós vamos cortar uma vez na dobra. E ali do outro lado é a lateral frente. Nós vamos cortar duas vezes, ó. Meio frente uma vez na dobra. Vou escrever que ali é a dobra. E a lateral duas vezes no tecido. Agora eu vou separar meio de lateral. Cortando aí a pence da cintura. Fazendo o fio, ó. Esquadrando com a barra pra fazer o fio do tecido. Na lateral frente eu também tiro a pence ali, ó. Porque a gente já representou ela na lateral. Então, ficou desta forma. Vamos ver o que eu vou fazer agora. Esse scrub, ele não tem bolso, tá? Aí, agora nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos lá no decote costas. A gente faz na frente. Aí eu tô tirando dois centímetros, só que na verdade tem que tirar um só. Um já basta, tá, pessoal? Tirei dois no ombro e dois pra baixo ali no decote, na altura. Então, você pode tirar também um pra bater com o ombro lá das costas. E desce um centímetro também no decote. Já fica o suficiente pra gola não ficar agarrada no pescoço, né? Aí eu tirei dois, só que depois eu vou refazer. Deixar subir um centímetro. Então, a minha frente ficou desta forma. Agora eu vou fazer... Eu vou medir com a fita a cava e o decote. Pra depois a gente conseguir fazer manga e gola. Então, eu venho com a minha fita sempre em pé. Pra gente poder marcar, ó. E a medida não ficar errada. A gente vem medindo. Ver quanto eu tenho ali de cava. Frente. Eu pego e anoto no papel. Vamos medir ali o decote frente. Pra ver quanto que tem. O resultado você anota no papel ali. No cantinho. Decote costas também é a mesma coisa. Ver quanto que tem e anota. E agora a cava costas. Ver quanto que tem. Sempre com a fita em pé. E anota. Então, aí eu mostrei que eu refiz o decote, ó. Eu subi um centímetro. E no ombro também. Que é o que eu falei pra vocês. Que dois tava muito, né. Pra gente fazer a colocação da gola. Então, eu subi um também ali no decote, ó. E um no ombro. Ou seja. Eu tirei só um centímetro no ombro. E um centímetro no decote. Da frente e costas. Agora, eu peguei um papel ali. Pra gente poder fazer a nossa gola, ó. Vou colocar o valor das costas. Que deu o decote costas. E agora o decote frente. Essa gola, ela vai ter três centímetros e meio. Então, eu marco ali na largura três e meio. Então, eu vou fechar a linha da minha gola. No que eu fechei a linha. Vou marcar na parte de cima também. O decote costas. A partir do decote costas. Vou marcar o decote frente. Pra gente fechar aí a lateral da nossa gola. Fechei a lateral. Na parte de baixo, eu vou subir um centímetro e meio. Padrão aí pra todo mundo. Na parte de cima também, um centímetro e meio. E agora é só ligar lá no decote costas, ó. Fazendo aí uma subida pra gola. Tá vendo? Agora é só fazer um redondinho ali, ó. Na ponta. Vai ser o redondinho que vai ficar bem no meio ali da gola. Bem no meio da... Meio frente, né? Fez o redondinho e nossa gola tá pronta. Agora é só cortar. Temos que fazer também um transpasse pra essa gola ali, ó. No final ali das costas, eu coloco dois centímetros. Vou marcar dois centímetros. Pode ser um e meio também. Porque lá nas costas, nós vamos ter um transpasse nessa gola. Porque vai ter a abertura, né? Então, lá nas costas, você vai poder colocar um... Uma zilha, um botão. Porque a abertura pra passar a cabeça, ela é nas costas. Então, agora a gente contorna aí, ó. E essa gola, nós vamos cortar quatro vezes no tecido. Aí, ó. E a nossa gola já está pronta. Lembrando que as minhas modelagens, eu não coloco margem de costura. Eu deixo pra colocar margem de costura lá no tecido. Quando a gente for cortar. Então, agora nós temos que fazer a nossa manguinha. Nós sabemos que essa manga, ela não vai na cava inteira, né? Então, eu vou pegar a minha cava frente ali. E vou dividir por três. Pra achar um terço. Aí, sempre de baixo pra cima, você vem e marca. Pega, marca. Então, eu sei que a minha manga, ela só vai até aqui, ó. Na frente. Nas costas, é a mesma coisa. Pega o valor que deu na sua cava. Divide por três. Pra achar um terço. Aí, ó. Deu sete e meio. Então, sempre de baixo pra cima, você marca o sete e meio. Com a fita em pé, ó. Marcou o sete e meio. E a gente sabe que a nossa manguinha, né? Vai até ali. Então, eu só vou representar ali de vermelho até aonde a nossa manga vai, ó. Tá vendo? Só vai até ali. Então, agora é só somar. Na parte vermelha. Ver quanto que tem na parte da frente e nas costas. Ó. Lado, o ombro. Até um terço que medimos. Deu dezessete. Na frente também, lá do ombro. Marca até onde vai a nossa manguinha. E vê quanto que tem. Tem dezesseis. Bom, agora nós vamos fazer a nossa manguinha. Muito simples, muito fácil. Pega um pedaço de papel. Dobre esse papel. Tá vendo, ó. Está dobrado. Essa manguinha, ela vai ter quatro centímetros. Antes disso, só vou esquadrar ali, ó. Tá bem esquadradinho já. Essa manguinha, ela vai ter quatro centímetros de largura. E eu vou somar. Dezesseis mais dezessete. Que é o tamanho aí da nossa manga. Sem contar a parte lá embaixo, né. Do braço. Debaixo do braço. Pega o total. Coloca ali, ó. Pra gente fechar o nosso retângulo inicial. Fechei. Vou colocar os quatro centímetros. Que vai ter essa manguinha. E fecho aí a minha manga. Essa manga, ela tem uma voltinha, né. Chegando ali debaixo do braço. Ela vai morrendo. Vai tendo uma voltinha. Então, a gente vai fazer essa voltinha agora, ó. Ela vai vir. Do meio, subindo lá pra cima, ó. Lá de cima, até embaixo. Ó. Voltinha desta forma que fica. Agora é só cortar fora. Antes disso, eu vou cortar ali na lateral. Vou cortar na linha dos quatro centímetros. Vou dobrar no meio. Pra aí sim cortar a voltinha, né. O redondo. Pros dois lados ficarem iguais. Ó. Dobro no meio. Agora sim eu posso cortar a voltinha. Que aí eu vou ter as duas pontas com a mesma voltinha. Então, pessoal, eu peço desculpa se tem barulho de cachorro. Moto, carro, né. Pessoas conversando. É porque eu gravo de dia. Não tenho como controlar isso. Então, a nossa manguinha já tá pronta, ó. Vai ficar desta forma. Lá na aula da costura eu ensino a vocês como é a colocação dela. Então, eu escrevo que aí é a manguinha e nós vamos cortar duas vezes no tecido. Ficou pronta e agora nós vamos fazer a nossa calça. Vamos lá. Com o meu papel dobrado, ó. Pra gente já fazer frente e costas. A gente pega. Eu esquadrei uma linha. Deixei um espaço lá em cima. Essas são as medidas que nós vamos utilizar pras costas. Se você quiser dar um print na tela, ó. Você volta aí e dá um print. Na parte de cima eu deixei uns sete centímetros, ó. Pra gente começar o nosso molde a partir desses sete centímetros. Então, a primeira medida que nós vamos colocar é a altura de gancho. Aliás, a altura do quadril. Então, pega ali e coloca a altura do quadril. Fecha a linha do quadril. Fechamos a linha do quadril. Nós vamos colocar agora a altura do gancho. A altura do gancho vai estar na descrição aqui do vídeo. Pra você olhar o seu tamanho e ver qual é a sua altura de gancho. Colocou a altura do gancho, a gente fecha a linha. Vamos colocar agora a altura do joelho. Lá de cima a gente vem marcando a altura do joelho. Vamos lá. Então, marquei a altura do joelho. A gente fecha a linha. Não tem segredo, né, pessoal? Então, sempre começa aí fazendo a base. Pra você que não tem nenhuma base, consegui fazer do zero junto comigo. Ó, fechei aí a linha do joelho. E agora eu vou colocar a altura total que eu quero pra essa calça. Então, lá de cima eu venho marcando a altura total que eu quero. Peguei e marco lá cento e dois. Ou seja, um metro e dois que eu quero de altura pra essa calça. Agora eu venho com o esquadro, ó. Fechando ali a altura. Agora eu vou fechar o meu retângulo inicial com a quarta parte do quadril. Então, eu vou fechar ali com 27. Que é a quarta parte do quadril. Fecha o nosso retângulo inicial. Desde lá da barra até em cima você fecha com a quarta parte do quadril. Então, agora eu vou fechar, ó. Pra dar continuidade aí na nossa modelagem. Vamos lá. Então, ali na barra eu vou entrar 4 centímetros. Padrão pra todo mundo. Isso faz parte da base da calça. No joelho eu vou entrar 3 centímetros. Padrão pra todo mundo. E vou ligar os pontos, ó. Liguei os pontos. Agora do joelho eu vou ligar na altura do gancho. E agora eu vou passar a carretilha em tudo que eu fiz pra marcar no papel de baixo. Não tem segredo. Então, é só passar a carretilha em tudo pra marcar no papel de baixo. Pra gente conseguir modificar frente e costas. Vamos lá. Vou adiantar o processo. Vou adiantar o processo. Agora eu vou separar a frente de costas. Pra gente começar a modificar. Vamos lá. Então, agora eu vou passar a caneta em tudo que eu fiz com a marcação da carretilha. Não tem segredo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vou escrever que ali é frente para a gente começar a fazer a modificação. A primeira coisa que nós vamos fazer é adicionar mais papel ali para fora, na altura do gancho, para a gente poder fazer a saída do gancho da frente. Vou estender a linha do gancho para fora do meu retângulo inicial e a saída do gancho da frente vai ser 1 quarto do quadril dividido por 4. Então você pega o seu quadril total, divide por 4, depois divide por 4 novamente. Aí você vai encontrar a saída do seu gancho da frente. Então para fora do meu retângulo inicial eu vou e marco. Marquei, agora nós vamos fazer a curvinha ali do gancho. Então eu vou fazer aí a curva, fiz a curva do gancho frente, não tem segredo. E agora nós vamos fazer as reduções na perna para ficar igual aí do modelo jogger. Então eu chego lá embaixo, na perna, vou tirar 4,5 de cada lado. 4,5 de um lado, 4,5 do outro, lá na barra. No joelho eu vou tirar 2 centímetros apenas, de um lado e do outro. 2 centímetros de um lado, 2 centímetros do outro. Isso aí a gente está reduzindo, tirando o pano da perna, tá? Nas laterais, ó. Então a minha nova linha vai ser a linha vermelha ali, ó. A linha da perna. Então fiz a redução. Coloca um X na linha que você não vai usar. E agora eu vou fazer ali, ó. Ligando do joelho até lá na linha do gancho. Que aí vai onde fica a coxa da pessoa, ó. Pode fazer reto, pode fazer um redondo assim igual eu. E do outro lado também você vai ligar reto, ó. Da nova linha da perna, morrendo lá na linha do gancho. Então assim vai ficar. E agora nós vamos marcar a nossa cintura, né? Lá da frente eu venho marcando a minha cintura. No caso aí eu vou colocar 23, coloquei uns 2 centímetros a mais, pra dar uma folga a mais, tá? Depois a gente compensa lá nas costas. E aí com uma leve curva você vem fechando a lateral da sua calça, ó. Então fica dessa forma. Agora nós vamos fazer o corte, né? Vou fazer a limpeza. Porque essa calça ela tem pregas na parte de baixo. Mas eu vou fazer a limpeza primeiro pra não ter confusão. Ó, vou passar em volta do molde inteiro pra dar certo, ó. Então eu fiz o corte. em volta no meu molde inteiro. Agora nós vamos fazer... Nós vamos colocar um cos, né? Esse cos ele vai ter 4 centímetros, ó. Vem marcando 4 centímetros na parte de cima. E fecha o seu cos de 4. No que eu fechei o cos, eu vou marcar o bolso faca, né? Ali na lateral marca 4 ou 5 centímetros. Marcou 5 centímetros, nós vamos colocar a boca do bolso. O meu vai ter 16. Quero uma boca de bolso grande pra poder guardar as coisas. Então marca ali, ó, os 16. Abaixo dos 16, eu vou colocar 13 centímetros. Vai ser o fundo do meu bolso, ó. Tá? A partir dos 5 centímetros, eu vou marcar uns 8 ou 9. Todas as medidas de bolsa aí é a sugestão. Você pode fazer na medida que você preferir. Vou esquadrar o meu bolso, a lateral pra baixo, ó. E vou fechar também o fundo do bolso. Então meu bolso faca aí está pronto. Vou só refazer ali, ó. Porque em cima do durex, a minha caneta tá desfazendo, ó. Tá sumindo. Então vou refazer ali pra gente fazer o corte e você conseguir enxergar. Vamos fazer um bolso também na lateral dessa calça. Então a partir do joelho, eu subo uns 13 centímetros. Faço uma linha de 13 centímetros acima do joelho. Coloco 13 centímetros um pouco mais pra frente também, pra eu fazer uma linha reta. Eu só vou representar ali como vai ficar o bolso. A altura vai ser 17 centímetros de comprimento, né? Que vai ter esse bolso. Vai ser 15 de largura por 17 de comprimento. Então eu vou e marco ali. Na parte de cima, se é 15, então eu coloco metade, né? 7,5. E esquadro pra baixo. Porque vai ser um bolso bem na lateral da calça. Então é 7,5 pra parte da frente, 7,5 pra parte das costas. Esse bolso também vai ter uma tampa. Mas pra frente eu faço. E vai ter um chanfrado também. Coloca 3 centímetros pra cima, 3 pro lado. E faz um chanfradinho na parte de baixo. Lá embaixo na barra, essa calça vai ter um punho. Então eu vou fechar 6 centímetros, ó, de largura. E fecha esse punho. Então tem 6 centímetros de largura. E a gente fecha. Vou pegar um outro papel. Porque eu tirei uma cópia do meu bolso faca ali, olha. Tirei ele na dobra. Aí ficou desta forma, certinho. Encaixando perfeitamente no meu bolso faca ali, ó. Porém, uma das partes tem que ter o corte, né. Que é a boca do bolso. Então eu vou e corto. Que aí ele vai encaixar perfeitamente. Desta forma, ó. Que agora sim eu posso vir cortando fora. Vou escrever que ali é o bolso. E nós vamos cortar duas vezes no tecido. Fazer a linha do meio certinho do bolso. E escrever. Agora sim eu vou só refazer de novo ali a marcação da boca do bolso. Para você conseguir enxergar. Porque nós vamos cortar ela fora, ó. Então agora eu vou cortar fora o bolso. Nós vamos cortar fora o cós também. Então eu estou cortando o meu cós fora. Esse cós eu vou precisar dele. Essa parte do bolso ali para jogar fora. Então o bolso, ó. Para vocês terem uma ideia. Ele encaixa perfeitamente. Ele vai por baixo da calça, ó. E vai encaixar perfeitamente na calça, tá? Então nós vamos reservar ele. Para dar certo. O nosso cós ali. A gente precisa dele duas vezes. Então eu vou juntar, ó. Juntei num outro papel. Ele duas vezes. Ou seja, é o meu cós da frente inteiro, ó. Os dois lados da frente. Tanto o esquerdo quanto o direito. Está inteiro isso, tá? E nós vamos cortar ele duas vezes no tecido. Ó. Tá vendo? O lado esquerdo e o lado direito. Então eu vou escrever ele que a gente vai cortar duas vezes no tecido. E lá na aula de costura eu ensino vocês como pregar ele juntamente com o cós costas. Que é diferente nesse caso aí. Que vai ter elástico só nas costas. Então ali, ó. No punho da calça. Eu grudo um papel por baixo. Coloquei um papel ali por baixo. Só para eu refazer esse punho. Vou esquadrar, ó. Uma linha reta. Porque esse punho ele está funilando. Então eu quero ele retinho nas laterais. Para ficar um retângulo perfeito. Depois que ele está um retângulo perfeito. Eu tiro fora. Só colocar a fita ali para não sair do lugar. Que eu posso cortar fora. Então a gente tira o punho da calça fora também. E esse punho nós vamos cortar. Ó, tá vendo? Ele encaixa perfeitamente ali. Eu vou reservar ele. Porque depois a gente vai juntar com o punho das costas. Então reserva aí o seu punho, tá? Como eu tinha dito, essa calça vai ter pregas ali na perna. Então eu vou adicionar mais papel na lateral da perna, da frente. Ó, colei papel e vou estender a linha ali da nova barra, tá? Sem o punho. Então estende para um lado, estende para o outro. Para a gente criar mais tecido nas laterais dessa perna. Para conseguir fazer a prega. Vai ser 4 centímetros para um lado, 4 centímetros para o outro. Porque vai ser duas pregas de 2 centímetros, né? E uma prega de 2 centímetros sempre vai gastar o dobro. Então é 4. Então eu pego e morro lá no joelho, ó. Na linha do joelho. Dos 4 centímetros embaixo, morrendo na linha do joelho. Então a gente adicionou mais pano, ó. Dos dois lados para conseguir fazer as pregas na parte da frente. Então eu quis fazer separado assim para você não se confundir. Se eu fizesse lá tudo junto, você ia se perder. Então, ó. Agora é só cortar em volta. E fazer a limpeza. Vamos lá. Na parte das costas eu vou fazer já de uma vez. Porque aí você já tem ideia de como é essas pregas. Então ficou desta forma. A prega, ela sempre vai para a direção da lateral, tá? Não vai para o lado do gancho. Então eu vou fazer uma setinha. Mostrando que a prega, ela vai para a lateral. O lado da prega. Na costura eu mostro para vocês. Nosso bolso ali na lateral nós temos que tirar uma cópia também. Vou fazer a marcação do fio do tecido. E vou escrever que a frente nós vamos cortar duas vezes no tecido. Está pronto. Está pronto. Vou reservar. Para a gente poder mexer com as costas. Vou pegar um papel. Vou colocar ali na saída do gancho costas até embaixo. E vou estender a minha linha do gancho costas. A saída do gancho costas vai ser um quarto do quadril dividido por dois. Então você vai pegar o seu quadril total. Vai dividir por quatro para achar um quarto. E depois você vai dividir por dois. Aí você vai encontrar a saída do gancho das costas. Que é sempre maior do que a frente. Ali no joelho eu vou estender uma linha para fora. Lá na barra também estende uma linha para fora. Nós vamos colocar quatro centímetros. É padrão para todo mundo. Isso faz parte da base da calça. E quatro centímetros lá no joelho. E fecha. Isso aí tem que ter para todo mundo. Faz parte da base da calça. Agora nós vamos fazer as reduções. Lá na frente eu não entrei quatro e meio. Nas costas também eu tenho que entrar quatro e meio de um lado e do outro. Entro do outro lado também. Independente daqueles quatro centímetros que a gente adicionou. A gente tem que colocar quatro e meio para a redução. No joelho a gente entrou dois lá na frente. Então a gente entra dois também nas costas. Entrei dois centímetros nas costas. E a gente vai refazer as nossas pernas. Refaz aí. Estou refazendo de vermelho. As pernocas da gente. E refaz até lá na linha do gancho também. Do joelho até no gancho na lateral. Vou ligar lá no gancho. A nossa linha da coxa pode ser uma linha reta. Ou se não tiver muita coxa grossa. Você pode usar um redondo assim também. Com a régua de alfaiate. Você pode dar uma arredondada a mais. Para apertar mais na coxa. Entendeu? Então essa aí é a nossa nova linha da perna. Vou fazer a marcação dos seis centímetros para o punho. Fechei o meu punho ali. E vou estender uma linha para um lado e para o outro. Para a gente já fazer as pregas de quatro centímetros. Então para um lado eu coloco quatro centímetros. Vou escrever que ali é o punho. E para o outro lado também eu escrevo que é quatro centímetros. Agora a gente pega morrendo lá no joelho. Essas aí são as nossas pregas. Que estamos já adicionando de uma vez. Lá na frente eu fiz separado. Aí eu já estou fazendo tudo junto. Porque você já tem noção de como é. Como funciona. Vou fazer um xizinho na linha. Que eu não vou usar mais. Vou fazer o gancho das costas. Lá em cima eu vou entrar quatro centímetros. E vou subir quatro centímetros. P, 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 M. Você pode entrar três. Subir três. G, G, G. Você só entra quatro e sobe quatro. Agora você vai pegar uma fita. Uma fita, uma régua. Vai colocar um dedinho lá embaixo. Porque ele não vai até o final. E faz a curva aí do seu gancho costas. Você vem com a mão, ó. Encontrando com a linha. Deixa para morrer só lá no final, tá? Não deixa encostar na linha do gancho, não. Então, agora eu vou adicionar mais papel ali na lateral. Para a gente estender ali. Porque como a gente entrou quatro centímetros e subiu quatro. A gente perdeu a nossa cintura, né? Então, a gente precisa adicionar mais papel ali na lateral. Para adicionar para a lateral. Então, eu vou fazer uma linha ali, demarcando onde era o meu retângulo inicial. E vou estender a linha lá de cima, ó. Da cintura. Estendi. Agora a gente precisa fazer uma matemática. Porque para entrar nessa calça, precisa ter pelo menos o quadril, né? O quadril inteiro. Porém, lá na frente, a gente não tem elástico. A frente é seco, sem nada. Então, eu vou ver quanto tem lá na frente, juntando com o bolso. A parte do bolso. E eu vou pegar a fita para ver quanto que tem. Aí, é só a metade da frente, né? Então, a gente vai multiplicar por dois. Para encontrar o total que a gente tem de frente. Então, eu tenho de frente ali vinte e três. Vinte e três e meio. Só que eu multiplico por dois para achar a frente inteira. A minha frente inteira tem quarenta e sete centímetros. E eu preciso, pelo menos, do meu quadril inteiro para entrar nessa calça. Então, eu coloco cento e onze menos quarenta e sete. Ou seja, lá nas costas, eu preciso ter sessenta e quatro do total. Sessenta e quatro divido por dois. Porque nós estamos trabalhando a quarta parte do molde. Então, essa aí é só uma parte das costas. Então, vai dar trinta e dois. Porém, eu vou colocar trinta e três. Vou adicionar um centímetro a mais. Então, lá dos quatro centímetros que subimos até ali na linha, ó. A gente marca os trinta e três. Tá? Para a gente poder fechar a nossa linha ali da cintura, ó. Porque vai ser trinta e três para o lado da direita e trinta e três para o lado esquerdo das costas. Mais os trinta, os quarenta e sete, se eu não me engano, da frente. Já vai dar aí o meu cento e onze do quadril. Que aí a pessoa que tem esse quadril de cento e onze vai conseguir vestir a calça. Entrar dentro da calça, né? Então, agora eu junto ali na lateral, ó. Morrendo lá no joelho. Para ficar essa linha aí. Da lateral da calça pronta. Então, lá em cima, eu vou marcar os quatro centímetros do cos, ó. Marca quatro. Marca quatro lá em cima. E fecha aí a linha do cos. Agora, a partir do cos, eu vou descer sete centímetros. Vou fazer uma linha para a gente fazer o bolso. Eu vejo quanto tem essa linha, divido ela ao meio. Encontrei o meio, aí sim eu posso fazer o meu bolso. Vou colocar sete centímetros para um lado, sete centímetros para o outro. Para ter um bolso aí de quatorze. Isso aí é uma sugestão. Você pode fazer o tamanho do bolso que você quiser. E vou descer dezesseis centímetros. Que vai ser o comprimento aí do meu bolso, ó. Marco dezesseis. Marco dezesseis e fecho aí o meu bolso. Esse bolso aí vai ter um chanfrado também. Então, eu coloco três centímetros para um lado. Três centímetros para o outro. Ó, para baixo também. E fecho aí nas laterais um chanfradinho no bolso. Então, aí é a posição do meu bolso. É onde ele vai ficar. Então, agora eu vou tirar o meu punho fora. Vou só esquadrar para esse punho ficar um retângulo certinho e não funilado. Ó, para ele ficar com as paredes das laterais certinho. Agora é só cortar fora. Vou tirar o meu punho fora para juntar com o punho lá da frente. Vou reservar que daqui a pouco eu mexo com ele. Vamos dar continuidade aí na limpeza do nosso molde costas. Aí eu cortei errado, ó. Porque tem que cortar com os quatro da prega. Que nas costas também vai ter prega. Então, eu coloco a fita adesiva e corto com os quatro centímetros. Vai subindo até o joelho. Passando ali pela linha da coxa. Cortando no gancho. Nós fazendo aí a limpeza do nosso molde costas. Do outro lado a mesma coisa, ó. Os quatro da pence, não. Da prega. Morrendo no joelho. Passando ali pela lateral. Só colocar uma fita ali para não sair do lugar. Na hora que eu passar a tesoura. E o cos das costas é junto, tá? Não é separado igual da frente. Então, a gente corta tudo junto. Tudo preso na mesma modelagem. Então, ficou pronta aí as minhas costas. Porém, a gente precisa fazer um túnel para o elástico. Nas costas, né? Vou adicionar mais papel. Porque nas costas não vai ter elástico. Então, eu preciso fazer um túnel para esse elástico. Para rebater lá para as costas. Para o avesso da minha peça, né? Então, eu vou adicionar quatro centímetros para cima. Além do meu cos ali, ó. Adiciono mais quatro para cima. Que eu quero dobrar ele para trás. Para rebater e virar um túnel. Marco os quatro. Fecho a linha com os quatro centímetros. Coloco a fita adesiva para eu conseguir dobrar. Coloquei a fita adesiva. Agora, eu dobro na linha original do meu cos mesmo, ó. Onde era o cos original. E agora, eu posso vir nas laterais, cortando certinho as laterais. Dessa forma, não vai faltar tecido na hora que eu for rebater o elástico nas costas. Aí, ó. Agora, eu posso cortar nos quatro centímetros lá em cima. E eu vou ter certinho aí o meu túnel. Para rebater no avesso da minha peça. Está vendo? Porque quando eu rebato, ele vai lá para trás. Fica certinho nas laterais, ó. Sem faltar tecido. Ele dá essa queda ali mesmo, ó. Nas laterais. Por isso que a gente dobra. Então, agora, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos o punho para juntar, né? Punho costas e punho frente, lembra? Então, agora, não tem segredo. É só juntar um no outro. Ó. E esse punho também precisa de um transpasse. Porque ele vai botões, né? Então, para ele transpassar, a gente precisa colocar mais margem para um lado e para o outro. Vou pegar uma folha branca para vocês conseguirem enxergar, ó. Como eu tenho que colocar dois centímetros para um lado e dois centímetros para o outro, para ser um transpasse. Eu vou aproveitar e colocar quatro centímetros, né? Porque, como ele é todo igual, já adiciono na lateral mais quatro centímetros. Ó, quatro centímetros na lateral, que vai ser dois para um lado e dois para o outro. E agora, sim, eu posso cortar fora. Faça a limpeza aí. Nosso punho já está pronto para a colocação lá na aula da costura. E se você não quiser fazer a modelagem, você pode se tornar um membro agulha de ouro aqui no canal. Se tornando um membro agulha de ouro, você pode entrar no meu canal na aba comunidade. Lá vai ter os moldes para você baixar. Do PP ao G3, tamanhos plussais. Agora, eu vou escrever que ali é costas. Nós vamos cortar duas vezes no tecido. Vou fazer o fio do tecido, esquadrando com a barra. E a modelagem vai estar pronta. Vou trazer também os bolsos já prontos. Antes disso, a gente faz a conferência frente e costa. Pega a frente, coloca em cima das costas, joelho com joelho e gancho com gancho. Tem que bater, ó. Se não bateu, se o gancho ficou maior, você vai ter que tirar um pedacinho lá do seu gancho, igual eu estou fazendo aí, ó. Aí, eu pego e refaço. E corto fora um pedacinho de nada só para o gancho parear frente e costas. Agora, eu pego e pareio novamente frente e frente e em cima de costas, ó. Barra com barra, joelho com joelho. E vou levando, ó. Ali na coxa, ver se está batendo. Bateu tudo certinho. Fiz também um bolso para as costas. Nós vamos cortar ele duas vezes. Essa foi a modelagem. Aguardo vocês na próxima aula, que é a aula da costura deste conjunto.